Vocês trabalham isso, então, esse conceito? Explica pra nós como é que funciona isso. Eu comecei a trabalhar isso recentemente, porque o grande paradoxo que nós temos como conteudistas é que você não recebe o suficiente pra você poder estruturar tudo da forma como você precisa. Recentemente, eu tô começando a estruturar as bases da minha sobrevivência. Então, por quê? Porque você ter um gerador a gasolina em casa, você ter criação de animais, exige dinheiro. Então, enquanto eu não tinha o dinheiro, o que eu fiz? Eu vou cuidar do que eu posso, eu vou cuidar do meu corpo. Então, eu comecei a trabalhar meu corpo, comecei a me manter o mais saudável possível, porque uma dor de dente, se não tiver dentista, meu amigo, caiu a casa, entendeu? Então, as pessoas muitas vezes se esquecem que o estado do corpo delas, como estrutura mesmo, do ponto de vista biológico, se ele não tiver bem estruturado, todo o resto da sua preparação tá ameaçada, seja financeira, social, afetiva, whatever, entendeu? Então, eu defendo pesadamente. Cara, se você não consegue correr 200 metros sem ficar com a visão empretecida e tonto, nem começa a pensar no resto, comece a construir o seu corpo primeiro. Então, construí o meu corpo e depois disso a gente foi para as redundâncias. Por exemplo, hoje, onde eu moro, eu ainda não tenho propriedade própria, mas isso não me impede de poder construir as minhas redundâncias. Então, eu tenho água de poço, eu não dependo da água da cidade, eu tenho minha criação de peixes, aqui atrás da parede onde eu estou gravando, eu tenho quase 400 quilos de peixe, eu tenho uma horta, eu tenho compostagem, eu tenho quase 12 galinhas produzindo ovos todos os dias para mim. E é tudo muito simples, cara. As pessoas acham que é muito complexo. Não, é muito simples criar redundâncias na vida. Do ponto de vista financeiro, também a gente tem que... Hoje eu tenho loja, eu tenho mais dois canais do YouTube, eu estou diversificando as minhas finanças, estou até investindo em bitcoins, cara. Eu, Júlio, o cara do mato, né? Investindo, né? Entre aspas, né? Fazendo reserva de valor. Então, eu acredito que a gente tem que olhar para cada um dos aspectos da nossa vida e falar assim, como que eu posso conseguir isso aqui de uma outra forma? É isso. O sobrepencialismo, em essência, é isso. Cara, se eu acender a luz e ela não acender de verdade, né? Se eu tivesse energia elétrica, como eu consigo outra forma de conseguir luz elétrica? É isso. Ou iluminação, que seja iluminação. Exato. Você tem que olhar para cada ponto que te cerca, né? Pô, liguei para a polícia, eles disseram que não podem vir porque estão sem gasolina. Como é que eu faço? Se aquilo que é certo não se tornar certo. E aí você trabalha com base nisso, né? Muito legal. Excelente, cara. E aí E aí E aí